Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, né? Voltando aqui para continuar o nosso trabalho, nosso projetinho. Como vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Eu fui para o interior. Passei lá uma semana e estou de volta. Ó, gente, aqui eu vou fazer tipo um douradinho, tá? Fazer um acabamento aqui tipo um dourado. Então, eu vou usar o amarelo ouro. Fui para o interior, fiquei lá um pouquinho com a família do meu marido. Meu marido pegou 15 dias de férias, a gente foi para lá. Levei a Elisa comigo, como eu falei para vocês. Foi muito bom, gente. O importante é ver a família, né? Meu marido ficou pertinho da mãe dele, do pai um pouco. Isso é muito bom. Eu estava com muita saudade deles também. Cheguei aqui, senti vontade de voltar de novo para perto da minha sogra. É muito bom estar com eles. Ó, gente, aí aqui eu vou preencher. Aí eu trouxe algumas plantas. A minha sogra comprou duas para mim. Comprou um... um antúrio, um mini antúrio para mim e comprou também um copo de leite do pequenininho. Copo de leite não, Lírio da Paz, do miudinho. Eu já tinha do médio, mas aí ela me deu do pequenininho. Tá lá no meu banheiro. Vou até mudar o vaso dele hoje. Aí eu fui em Botucatu, comprei umas plantas lá em um supermercado. Comprei umas plantinhas, umas suculentas. Aí a minha sogra me deu uma planta parecendo costela de Adão. Ela fica monstruosa. Coisa mais linda. A minha cunhada me deu bastante orquídea. Aí o marido da minha cunhada me deu duas orquídeas diferentes também, que ele ama plantas. E é isso, gente. Aí a gente veio embora. Mas tô de coração apertado. Muita vontade de voltar lá de novo, ficar lá mais um pouco com eles. Eu, gente, me dou muito bem com a minha sogra, sabe? Me dou muito bem com a família toda dele. Então é muito gostoso estar perto, sabe? É muito gostoso ficar com eles, comer todo mundo junto. É muito bom. Ficar lá bem pertinho de Botucatu. Um lugar gostoso, gente. Com bastante chacrinha, sabe? Bastante chacra. Nossa, muita chacra. Lá é a área de chacra onde ela mora. Ela mora em uma chacra também. A chacra é dela. Muito legal. Cria galinha, perus. A Elisa, nossa, se esbaldou. Brincando com... Brincando não, né? Olhando as galinhas, peru, essas coisas aí. Foi muito, muito bom. Essa parte aqui também, ó, eu já vou passar. Esse tecido é de algodão, tá, gente? 100% algodão. E aí, ó, eu já vou passar. Aqui também, amores, ó, a bordinha do pires. Esse risco, gente, eu vou ampliar pra mim pintar ele em pano de copa, em outros panos de copa. Esse é um pano de copa que eu tô fazendo pro meu fogão, mas eu vou fazer no tecido da Estilotex. Então, eu vou ampliar ele pra fazer um risco maior. E o frio, gente? Como é que tá aí na cidade de vocês? São Paulo tava bem gelado, mas agora deu uma aliviada, né? Mas esses últimos dias aí, tava bem frio. Friozinho. Pera aí, gente, eu vou arrumar aqui a... puxar aqui a tábua. Um pouco, assim. Vou dar pausa aqui, que a Elisa tá descendo aí. E aí, já, já eu vou atender meu filho aqui. Continuando aqui. E aí, já eu vou atender meu filho aqui. E aí, já eu vou atender meu filho aqui. Essa semana eu tô fazendo aqui uma produção de vasos, de planta. Gente, vocês acreditam que eu tô pintando o negócio errado? Aqui, ó. É aqui embaixo, não é aqui. Ainda bem que aqui eu vou pintar e depois eu cubro. Meu Deus! Ah, é porque tem um risco de lápis aqui, ó. Aí, me deixou... Me deixou, não. Eu achei que fosse o... O coisa, mas é assim, ó. É aqui embaixo. Acho que você estava vendo, né, gente? Eu pintando errado aqui, ó. Aí, gente, eu tava fazendo uma... Eu tô fazendo uma produçãozinha de vasos pra plantas. Eu fiz 12, 13, 14 vasos. E vou fazer um estoque de vasos e vou guardar. Vou deixar aí. Porque as suculentas, elas estão crescendo rápido. E eu tenho... Tem umas que eu tenho que trocar imediatamente já de vaso. Pra que elas possam se desenvolver melhor, né? Aqui, ó. Aqui eu não tô pintando errado, não, viu? É assim mesmo, aqui, ó. Aqui, ó. Amarelo ou ouro aqui, tá, gente? Eu já tava sem pano de prato. Aí, ontem eu pedi pro meu marido comprar em São Paulo. Aí, fiz o Pix pra ele. E ele trouxe... Sem pano de prato, Santa Margarida. Maravilhosos. E aí, gente... Eu fiz uma compra também de Estilotex. Tá pra chegar. E eu vou preparar... E eu vou preparar 110 barrados de tecido. 110 barrados de tecido. Vou fazer 50 panos de prato com barra de tecido. E vou fazer 60 panos de copa. Também com barrado de tecido. E vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar. E depois tem um chãozinho que vai ser feito. Agora eu vou usar aqui o... Eu vou usar o... Cerâmica. Vou começar lá de cima. E aí, gente. E aí, gente. Amém. 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 Lavando aqui que sujou demais, eu peguei muita cerâmica. Amém. 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 Esse tecido, gente, é um tecido bom de pintar, mas você não pode nem sonhar em pegar um pouquinho mais de tinta que já dá ruim, já bagunça o colete. Aqui já manchou, tá vendo? Pesei no branco. 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 Amém. 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 Daqui eu escuto a Elisa brincando lá em cima. Amém. 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 Ai, meu Deus. Perdão, gente. Tô fazendo aqui a borda da xícara e você não tava gravando. Tchau. Tchau. Aqui, gente, eu tô usando cerâmica, tá? Você pode fazer um outro... Você pode usar uma outra cor, se você não quiser colocar cerâmica. Tchau. 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 Agora eu venho do outro lado e passo branco aqui, ó. Tchau. 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 para petwork. Eu nem sei quantos retalhos veio, mas na faixa de uns dez, doze paninhos, ela comprou, mas ela falou que não vai fazer, aí ela mendeu. Mendeu os panos, até os panos de prato ela mendeu. Ainda bem que os panos de prato é tudo da Santa Margarida. Eu acho que eu já vendi todos eles. Eu tive que fazer uns para mandar para lá, para ela vender lá, e acho que os que ela me deu foi tudo no meio, porque eu já não tinha mais limpo, não tinha mais pano de prato todo branco, sabe? E aí eu acho que eu já pintei e já mandei embora. Mas os tecidinhos estão aí. Vou aproveitar esses esbarrados que eu vou fazer, e aí eu vou usar. Vou ver se eu compartilho com vocês aqui meus barrados que eu vou fazer. Vou fazer uma produção. Também na hora que eu vou cortar, gente, eu vou cortar tudo. Se eu tiver tecido, eu tenho no tecido, eu já corto tudo. Eu tenho muito tecido aí, graças a Deus. Bastante tecido. Agora só que amanhã eu vou para São Paulo. Como eu falei para vocês, eu vou comprar os barrados de... umas estampas de galinha. Eu comprei aí uns projetos de galinha. E aí eu quero fazer no pano de copa. E aí eu quero uns panos de prato. Uns barrados com coisa de galinha. Eu só tenho um aí, uma estampa só de galinha. Como eu vou pintar 60 panos, então eu vou querer um pouco mais de estampa de galinha. Essa parte aqui da xícara, ó, vai ser rosa sim, tá? É... É, embaixo agora. E aí E aí Amém. 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 Garganta tá ruim, tá ficando ruim. planta um pé de romã aqui em casa, gente e romã é maravilhoso pra garganta faz o chazinho da folha da casca da romã aí você faz o gargarejo na garganta lava a garganta e joga fora a água sabe você abre a romã, tira a semente e seca aquela casca dela e aí você seca e guarda aí quando tiver com a garganta ruimzinha aí você pega um pedaço daquela casca faz o chá e lava a garganta é tirar com a mão é muito, muito bom eu tô falando assim porque vai que alguém que tá vendo esse vídeo não sabe, né a gente não sabe de tudo mesmo ai, ficou largo aqui mas vai ficar assim mesmo ah não, ficou bom ficou bom eu pintei uma galinha, gente nesse tecido aqui de algodão ficou linda mas ai mas mas o que, gente? mas eu errei na sobrancelha dela aí eu vou e aí eu tô retocando pra fazer uma sobrancelha diferente bonita viu as galinhas, gente? comprei 19 galinhas 3 projetos eu comprei uma com uma com uma com quantos? meu Deus peraí 8 um projeto com 8 e mais 2 projetos de 5 cada uma 18 galinhas nossa uma mais linda que outra e eu vou me vou fazer muito pano de copo aqui bem bonito mudar um pouco, né, gente? ficar pintando um ave tá na hora de mudar comprar alguma os projetos novos projetos novos fazer coisas diferentes também, né que eu tenho muito risco aí mas chega o momento que você tem que dar uma atualizada prontinho Rose e lá vem o homem do peixe o homem do peixe passa aqui na minha rua gente umas 3 vezes por semana o que passa na minha rua mesmo é ele passa 3 3 vezes mas tem 3 homens que vende peixe aqui e só um deles passa aqui na minha rua né mas os que não passa passa pertinho aqui só é descer mas é uma glória viu, gente pessoa vender peixe na porta pra quem gosta né, gente no meu caso eu amo depois depois gente quando meu tecido chegar eu vou mostrar pra vocês prontinho 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 agora agora eu vou fazer essa parte aqui pra gente finalizar esse vídeo eu vou finalizar agora porque já tá em 43 minutos e depois eu volto com esse pedacinho aqui e isso aqui tá bom e isso aqui também eu vou ver vou ver aqui onde falta eu vou terminar tá bom